A gente segue em Brasília, agora vamos dar um pulinho lá no nosso estúdio para conversar com a nossa analista Basília Rodrigues. Basília, bom dia, sei que você tem apuração para a gente, afinal de contas, temos falado muito sobre quem é cotado, quem é cotada para determinado ministério, né? Simone Tebbit no desenvolvimento social, que é o ministério, sempre foi e continuará sendo muito caro ao PT por causa da distribuição do Bolsa Família e de outros programas sociais, né? Ouvimos aí o Neri Geller falando da agricultura, outras pessoas cotadas, mas pouca gente que faz parte da ala mais tradicional do Partido dos Trabalhadores, né? Aquelas pessoas que estão com Lula, estiveram com Lula no período da prisão, antes disso também. Aí eu estou falando de Glaise Hoffman, estou falando de Aloysio Mercadante, de outras figuras históricas do partido. O PT, Basília, tem a compreensão de que esse é um governo diferente, que é o governo da tal da Frente Ampla, ou já começou a tentar arrumar espaço, dando uma cotovelada aqui e outra colar? Bom dia, Basília. Oi, tudo bem? Muito bom dia. Olha, Colombo, o PT, que já foi governo, claro que tem aí na memória ainda, de uma maneira muito viva, né? Como era o sentimento, a sensação de comandar o país e de estar em boa parte das pastas. Na hora da divisão, nos desenhos que a gente tem visto por aqui, né? Essas listas que são balões de ensaio, que são aí esboços do que vai ser explanado dos ministérios, mostram mais pastas para o PT do que para outros partidos dessa chamada Frente Ampla. Isso tem incomodado legendas também do espectro da esquerda. Então, também aliados históricos do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, estão incomodados com a falta de sinalização sobre quais pastas, quais espaços eles terão aqui na esplanada dos ministérios. E aí eu estou falando do PV, do PCdoB, que formam uma federação junto com o PT, então nem mesmo eles que estão ali lado a lado sabem exatamente qual função terão, de fato, né? O contrato passado aí neste novo governo. Isso também vale para a outra federação, mais à esquerda, Pessoal e Rede Sustentabilidade. Então, são partidos que por uma conjuntura, para não perder espaço lá no Congresso, né? Devido à cláusula de barreira, para ter mais força nas votações, se configuraram como federações. Mas eles estão vendo que essa formação de time, esse coletivo, está servindo de desvantagem na hora de pleitear uma pasta. Isso porque o governo eleito tem tantas bocas, né? Para se dizer assim, para alimentar, tem tantos pedidos para absorver, que na hora de premiar ou de dar uma dessas pastas ao aliado, vai acabar dando no coletivo, né? Entregando essas pastas no atacado da federação e não no varejo. Uma pasta para cada partido. É a avaliação de alguns integrantes dessa legenda. Então, por exemplo, Pessoal e Rede Sustentabilidade, que é uma federação. Isso significa dizer que eles vão receber uma mesma pasta ou vão ser pastas diferentes para essas legendas? O mesmo acontece com PV, PCdoB, PT. O PT, que é o partido de Lula, já corre na frente em busca de mais assentos na esplanada dos ministérios. E os partidos que com ele estão nessa federação, como o PV e o PCdoB, estão perdidos nessa disputa por espaço aqui na esplanada. O PV, que já havia pedido na semana passada, a gente até trouxe a informação aqui, uma reunião com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, para saber qual espaço que lhe cabe aqui na esplanada, diz que até agora não foi contemplado nem mesmo quanto à marcação desta reunião. E nesta semana, voltou a pedir, o PV voltou a pedir uma reunião com Gleisi e também quer sentar para conversar com Lula para saber qual pasta ficará com o partido. O PV tem interesse no meio ambiente, que tem aí uma ligação intrínseca com o nascimento da legenda, partido verde, que é o meio ambiente, mas também quer a cultura. A gente vê que essa formação de federações, que foi boa para a supervivência dos partidos lá no Congresso, não está aí servindo como ponto positivo na hora da separação das pastas. Mais cedo, você estava na leitura de jornais falando aí do apetite de outros partidos, que não são de esquerda, mas que caminharam ao lado de Lula nessa frente ampla, como o MDB e outras legendas, como o PSD, querendo até duas pastas, no mínimo dois ministérios. Se você fizer a conta pegando pelo menos um ministério por cada partido, ou mais de dois ministérios por cada partido, não tem tanto ministério para tanto partido. A gente tem aí a compreensão de que o governo eleito fará pelo menos mais dez pastas do que há hoje na esplanada dos ministérios. Hoje são 23, esse número deve crescer para 33, então, sendo que em relação a partidos aliados, a gente está falando de mais de 14.